Oi gente, tudo bem com vocês? É a espera de Natal, eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre esse ano que passou quero aproveitar o Natal, que é uma época especial pra conversar um pouco sobre como foi o meu ano de 2015, o que que aconteceu o que que eu gostei, o que que eu não gostei de ter acontecido, bater um papo mesmo no ano novo eu vou comentar com vocês o que eu quero para 2016 então assiste esse vídeo, espera o dia 31 e vai lá assistir depois o vídeo de 2016 eu fiz umas anotações aqui no caderno mas eu tenho certeza que eu vou acabar esquecendo de alguma coisa, mas não é por mal 2015 foi um ano muito bom pra mim na verdade o ano começou bem turbulento tive um ano novo bem agitado tal, mas foi um ano muito bom foi um ano muito tranquilo, foi um ano em relação ao trabalho muito produtivo pra mim, muito bom com muito trabalho, muita empresa trabalhando junto, foi muito legal, não tenho do que reclamar de 2015 e 2015 também eu não tinha nenhuma viagem planejada mas aconteceram duas viagens incríveis em 2015 que eu não estava assim esperando, no começo do ano eu fui pra Nova York com a Mari, com a Tassi e com o Fer e foi maravilhoso ir com eles eu pude me aproximar ainda mais da Mari e da Tassi também, que são pessoas maravilhosas gente, eu vou contar pra vocês se existe alguém mais produtiva e dedicada que a Tassi eu não conheço, sério e a Mari também, a Mari é uma pessoa maravilhosa a gente se descobriu como companheiras de viagem e foi muito bom, é muito bom você viajar com gente que você conhece, mas que você ainda não tem tanta intimidade, passa a conhecer mais a pessoa e é muito divertido foi uma viagem incrível, vocês puderam acompanhar tudo pelos vlogs, depois mais tarde no final do ano, agora no final do ano eu fui pra Orlando e pra Miami com as minhas amigas lindas fui com a Gê, com a Elô e com a Mari de novo a gente foi pra Miami e pra Orlando ficamos duas semanas e foi muito maravilhoso gente, tava um calor eu nunca vou esquecer o calor que eu passei mas foi maravilhoso, eu pude me aproximar ainda mais delas, principalmente da Gê que já era minha super amiga, minha colega de quarto a gente sempre divide quartos quando a gente viaja assim em hotel e foi muito bom, eu amo a Disney deu pra matar a saudade de lá que é um lugar mágico, incrível e foi maravilhoso bom, uma coisa muito especial também que aconteceu em 2015 foi que eu pude me aproximar ainda mais da Lu, do El Capricho não sei por qual motivo, como aconteceu mas a gente se aproximou muito nesse ano de 2015 e isso foi muito maravilhoso porque eu descobri uma pessoa muito incrível a Lu tem um coração enorme, ela é muito fofa e a gente é muito parecida ficar mais próxima da Lu me fez muito bem tem me feito muito bem porque ela é uma amiga incrível eu vou várias vezes pra São Paulo pra gente combinar de fazer bastante coisa juntas e isso foi muito bom pra mim a Lu sempre esteve próxima de mim por conta dos blogs mas a gente nunca tinha descoberto que nós éramos tão parecidas foi uma coisa muito boa pra mim que eu quero carregar pra vida é a Lu Lu, sério, você não sai mais da minha vida uma coisa que aconteceu em 2015 que minha saúde, mas que eu amei foi o Pilates no ano passado, em 2014 eu machuquei 3 vezes o meu nervo ciático porque eu caí da escada e aí uma vez que você caiu da escada e o nervo ciático inflama minha filha, isso é pro resto da vida e aí o meu ortopedista aconselhou a começar o Pilates disse que ia me ajudar muito senão eu ia ficar inflamando, inflamando, inflamando o nervo ciático e não há injeção que aguente não há organismo que aguente tanta injeção e eu comecei a fazer Pilates em janeiro desse ano e eu descobri uma paixão porque Pilates é muito bom eu achei que eu nunca ia gostar porque eu nunca gostei de alongamento mas ele combina exercícios de força, alongamento e muita concentração você descobre músculos que você nem sabia que você tinha no corpo você fica mais forte sua postura muda as dores nas costas no joelho na lombar passam até dor de cabeça passa por conta de tensão é o momento que eu relaxo e eu comecei fazendo uma vez por semana e agora eu tô duas vezes por semana porque é muito maravilhoso uma coisa não muito boa mas que aconteceu em 2015 foi que eu cheguei ao meu peso máximo de 75 quilos é... gente nunca pesei isso na vida foi uma coisa que aconteceu me descontrolei me deixei levar comi muita besteira muito doce em 2015 quero que isso mude ano que vem mas já estou correndo atrás do prejuízo mas foi uma coisa que aconteceu que marcou mas bola pra frente pra se não acontecer mais eu acho que esses foram os acontecimentos principais que aconteceram em 2015 que eu posso compartilhar com vocês espero que vocês tenham gostado e eu quero pedir pra vocês deixar no comentário qual foi o acontecimento de 2015 que mais marcou a sua vida quero muito saber e é isso espero que vocês tenham gostado eu desejo a todos um feliz natal o natal muito mágico com muita paz com a família de vocês com as pessoas que vocês amam ao redor e vamos aguardar o ano novo que promete ser incrível e se você gostou desse vídeo não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e divulgar para as suas amigas um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo tchauzinho tchau